Então vamos nessa mano, ó, eu, eu vim aqui mano, que eu vi uma criatura diferente ali, com a barba, não sei se você lembra né, você lembra Matheus? Eu lembro muito bem daquilo lá, é né, lembra muito bem rapaziada, o Matheus mentiu pra gente, falou que ele tinha levado lá pra casa de gravação, sem avisar a gente né Rafael, chegamos lá, tomamos um susto rapaziada, pra quem não tá entendendo nada desse vídeo, clica do lado direito, vai lá ver, pra daí vocês entenderem esse daqui, hoje viemos aqui na lenda, eu vi ela, tipo assim, tá ligado, triste, entendeu, meio que eu quis, sei lá, pegar ela pra levar, e é uma diferente né, então, hoje eu vim aqui, também, hoje mais cedo, eu vim aqui, antes de eu mandar mensagem pra vocês, eu tinha visto a com barba aí, você que trouxe ela, fui, eu trouxe ela de volta pra casa, nossa, eu não, não, vocês falaram que não deixaram, rapaziada, então sem enrolação, eu não trouxe arma nenhuma, hein, não trouxe arma nenhuma, trouxe só esse daqui que eu achei ali em cima ali ó, não sei, alguém deve ter feito pra, pra, meio que fazer assim ó, no pescoço, tá ligado, tipo uma, uma, é, deve ser mano, já, 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 vou te, tá utilizando isso aqui também a nosso favor, tá ligado, até agradeço aí, alguém que fez aí ó, pra gente tá utilizando aí, quem, na frente aí rapaziada, ó, tem até uma, uma lança na ponta aqui ó, tá vendo, quem tá com o cajado lá na frente, né? Boa sorte, então vai, vamos. Tá escurecendo, você já percebeu, né? Já, bastante tempo que eu venho aqui, mano. O que que você acha da gente ficar aí de noite aí também? Passar a noite? É, já aproveitar já de ficar de noite, o que que vocês acham? Não é, é, é delicado hein, mano. Hã? É que na vez de preparar pra fazer arma, pra fazer arma. Então, vocês, é, eu não trouxe arma nem nada. Nem como tá com aqui, tem arma. O que que esses galhos caídos aqui, mano? Será que cortaram dessa árvore aqui, ó? Tá vendo? Ah, cortaram dessa árvore aqui, ó, isso aqui, ó. Ah, aquela que não segurava? Não, aqui, ó, cortaram dessa árvore esse galho aqui, ó. Tá vendo que é o mesmo, ó? Caraca. Alguém passou aqui e fez uma forca. Quer descer lá? Ah, que bom, vamos descer lá? Vamos descer lá? Vamos descer lá, mano. Vamos? Desce lá, então. Rapaziada, eu vou tá descendo lá, meu. O cara é doido também, eu quero um. Ai! Ai! Vai cair aí, louco. Vai cair aí, cara. Vai cair aí, cara. Ai! Nossa, mano, tá sujo pra caramba o riozinho aqui, véi. Olha isso, rapaziada, tá muito cheiro ruim aqui, cara. Mano. Tá que bom, aí, ô? Ô, tá... Cara, eu acho que nem valeu a pena descer aqui, rapaziada. A criatura aqui eu acho que nem vai viver aqui, mano. De tão sujo que tá esse rio aqui. Tá sujo, né? Tá. Pra caramba ainda. Quem tá piscando lanterna aí? Olha o tamanho da aranha ali, ó. Cadê? Vamos voltar lá na casa, mano. Vamos voltar lá, mano. Vamos voltar lá. Volta lá, na moral. Ó. Quer dividir a equipe? Dividir. Ó. 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 Muita coisa aí. Ah, mano, é possível. Alguém... Ai... Calma aí. Ajuda na equipe, pô. Ó. Calma aí, caralho. Vai queira na nossa cabeça, viado. Ai. Dá a mão aí, Matheus. Não, pera. Ó o Matheus caindo ali, véi. Aqui, ó. Segura aqui, ó. Matheus. Quem tá tacando coisa em nós? Segura aqui, Matheus, ó. Segura aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Segura aqui. Vem. Vai pra aqui, vai pra aqui. Você em vez de ajudar, você só atrapalha, mano. Nós sofrendo pra descer lá. Ó, ó, ó. 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 Tem alguma pessoa andando de moto por aqui, véi. Tem mesmo, mano. Vai, vai, vai. Não é os guardas que estavam andando aqui, não? Que que é isso, mano? Você tá vendo? Eu tô vendo. Pior, eu vou subir aqui em cima, mano, pra ver o que que é isso aqui. Ó, não tem nada, não, Samir. Nada? Nada? Vamos lá dentro. Tá travando, hein, véi? Ah, vou gravar mais não. Vou ficar mais atento. Fica mais atento aí, rapaziada. Depois eu mando a filmagem pro Samir. O celular dele tá travando aqui. Parece que é só entrar na lenda, você percebeu? Cuidado, mano. Faz duas vezes, né? O celular do Samir tá travando, mano. E é o celular bom, cara. É só entrar dentro da... É interferência, é interferência. Tô falando, o nosso equipamento, o meu, pelo menos a GoPro, é boa. Tá ligado? Minha câmera, você tá ligado? É interferência, viu? Trava também. E ela pifou bem aqui, né? Você lembra? Até o meu, mano. Até a minha câmera também, velho. A câmera extra aqui, o Fifa, é... Ô, o que você acha de não ir passar a noite aqui, mano, rapaziada? Mano, a mané tá sem... Nada, velho. Tem isqueiro aí pra não ir passar, pelo menos com fogo? Tem, isqueiro tem. Tem. Vocês viram isso aqui, ó? Reativaram o portal. Por isso que tá tendo trabalho de novo, de sair todas as criaturas, mano. Ó, melhor que ser, velho, né? Vai ter que fazer... Será que não foi por causa que eu fiz aquele negócio lá? Não sei, velho. Você também foi doido, né? Você ativou o portal? Sei lá o que acontece aqui, rapaziada. Não sei não, mano. Não sei, ixi. O negócio tá tenso, cara. Tem interferência lá de saber, cara. Não gravava nada aqui, mano. Você viu? Caralho. Ei, ei, ei! Foi lá de cima. Ei, ei! Lá de cima. Lá de cima. Tem alguém aí? Mano, eu acho que alguém, algum youtuber trolando a gente, mano. Não é possível, cara. Fica silêncio. Vamos ver se vai... Cadê o Matheus? Ei! Opa! Vamos subir, viagem. Vai subir por onde? Ele tá subindo aonde, mano? Nossa, me deu uma tontura aqui, mano. Por onde que ele vai subir, velho? Ah, Matheus, ali. Olha, descascaram a árvore inteira aqui, mano. Caralho, que ele se... Ô, descascaram a árvore inteira aqui, cara, ó. Nossa, cara, é criatura. Segura essa lança aqui. Vou segurar a lança. Será que eu consigo subir aqui, rapaziada? Para descascar tudo essa árvore aqui, mano. Ai, subi. Ai, meu Deus, descrito. Segurei. Ai, mano. Hã? Ai, machuquei até o dedo. Ô, Samir, fica na contenção aí, mano. Rafael. O barulho tava aqui, não tava? Fica silêncio pra ver se escuta o barulho. Criatura branca, é você que tá aqui? Tô até passando mal, velho. Acho que eu vou pular daqui de cima, Rafael. Não, você vai se machucar. Aí é alto, mano. Você é louco? Pura daqui, ó. Lá da árvore, lá, ó. Hã? Aí você vai se machucar. Aí é alto, mano. Ô, cadê, mano? Cadê os barulhos que parou, velho? Cadê o Samir? Ô, Samir, cadê o Samir, viado? Ô, você achou o cara pra trás, rapaz? Ele tava com você até agora, viado. Não, mano. Cadê o Samir, viado? Cadê a minha lança, na verdade? Tava com você. Será que tem encontro lá daqui até lá? Ei, 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 ei. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O Samir tá possuído. Olha lá, olha lá, olha lá. O Samir é aliado à criatura? O que é isso? Eu vou ter que pular, velho. Vou ter que pular, mano. Ai. Ô, Samir, para com isso aí, velho. Não, não, o cajado ele pegou, eu. Isso aí. Mola, mola. Pra que que você... Eu dei na tua mão, Rafael, por quê? Eu dei na tua mão, velho. Por que que você ficou... Você deu na mão dele, velho? Ele pegou o cajado, velho. O Samir pegou o cajado, velho. Ai. Ela tá ali, velho. Ela tá vindo aqui, ó. O que, o que, o que? Ela tá vindo aqui, caramba. Caca, caca, caca. Nossa senhora. Mano, ela tá puriosa, velho. Ai, 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 caraca. Derrubou alguém, velho. O que que aconteceu? Olha a criatura ali, velho. Sai, sai. Ai, o Samir tá vindo aqui. Ai. Cadê o Rafael? Cadê o Matheus, mano? Vem. Meu, a criatura tá furiosa. Peguei um pedaço de madeira aqui agora. Ai, ai. Sai, Samir. Sai. Sai, viado. Sai. Parou. Ai, caraca. Ai, a criatura. Sai. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus, velho? Rafael. Mano, o Samir tá do lado da criatura, velho. Ô, Samir, para de graça. Tô passando mal, cara. Mano, eu não sei o que eu faço, velho. Rapaziada, me perdoem a correria, mas o Samir, por um descuido que a gente teve, meu, Rafael. Cadê o Samir? Espera. Calma. Cadê o Matheus, na verdade? Mano, você viu? Samir que ia matar eu, cara. Ah, ele tá com uma pedra em mim, mano. Samir que ia matar eu, velho. Cadê o Matheus? Eu não sei. Ô, Samir, eu sei que tá ali, perto da criatura. Liga essa lanterna aí, velho. Cadê o Samir, mano? Ô, Samir, que eu não sei, cara. Ei, 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 ei. Que que é isso, ó? Ah, tá com o negócio na mão, velho. É a massa? É a cabeça? Dá essa, dá essa. Mano, a cabeça, velho. Ela me deu a cabeça, mano. Ó, Rafael. Ela deu a cabeça na minha mão, mano. Ela deu a cabeça na minha mão. Rapaziada. A cabeça da criatura, velho. Olha aí. Olha aí, rapaziada. Meu Deus do céu, Rafael. A criatura, a velha matou ela. Escuta. Mateus. Rafael, e agora? Ela vai vir atrás de nós, mano. Mano, olha isso, velho. Olha o Samir, velho. Olha o Samir, olha o Samir. Para, velho. Para, velho. Deixa a cabeça aí, velho. Mateus. Ô, Mateus. Cadê o Mateus, velho? Rapaziada, não sei nem o que está acontecendo, mas... Sai daí, Rafael. Sai daí, Rafael. Sai daí, Rafael. Nossa, onde o Mateus está, velho? O Mateus está lá em cima, velho. Ô, Rafael. Rafael, o Mateus está lá em cima, mano. O Mateus está lá. Ô, Mateus. Mano, vou tacar uma pedra de pedra lá, velho. Ô, Mateus. Vou piscar a luz na cara dele. Mateus. Acorda. Mateus. Mateus, acorda. Levanta, velho. A criatura aí. A criatura aí, mano. Olha o Samir lá querendo pegar ele, velho. Meu Deus do céu. O Mateus está lá em cima. Olha o Samir, cara. Fica quieto. Fica quieto. Olha o Samir, mano. Vou passar abaixadinho. Deixa a criatura fugir. Rafael. Rafael, a cabeça dela está aqui. Sai para lá, criatura. Ela quer eu. Vou apagar a lanterna. Apaga a lanterna. Apaga a lanterna. Ela vai embora. Ela vai embora. Vem, vem, vem. Vem aqui para dentro. Vem aqui para dentro. Vem aqui para dentro. Ela quer entregar a cabeça para nós, mano. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ela não está vendo a nós. Ela não está vendo a nós. Calma. Ela vai ser na casa. Ela está oferecendo a cabeça para a gente, mano. Você é do bem ou do mal? Eu sou do mal Por que você tá oferecendo essa cabeça pra gente? Sai, sai Vou pular dentro do portal Pulei dentro do portal Pulei dentro do portal Tá caindo cinza daqui do céu Tá caindo cinza do céu Tá caindo cinza do céu, mano Tá ali, mano Rapaziada Oh, Samir lá em cima Rapaziada, não sei Oh, ele quer matar o Matheus O Matheus tá lá em cima, Rafael O Matheus tá lá em cima, mano Como assim, mano? O Matheus tá ali, rapaziada Ajuda ele lá, véi Eu não consigo subir, mano Tô preso aqui A criatura do mal foi embora A criatura do mal foi embora Samir O Samir vai acordar, mano O que ele tá fazendo, mano? A criatura do mal foi embora O que ele tá fazendo, mano? A criatura do mal ofereceu a cabeça pra gente, mano Não, 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 mano Ô, Samir Samir Para de fazer isso, mano Para de fazer isso, mano Olha, ele tá tentando pegar Rapaziada, rapaziada Olha, rapaziada, olha isso, mano Ô, Matheus, acorda, cara Matheus Ele tá parado lá, véi O que ele tá fazendo, mano? Acorda, Matheus O Samir não consegue matar ele, cara Não, mano Ajuda lá Matheus, acorda Tira o Matheus daí, mano Como é que eu vou subir lá, véi? Matheus A criatura sumiu, véi Matheus Ah, ele tá com o inimigo, mano Matheus Cadê a criatura branca? A preta É branca ou é preta? Essa criatura, mano Eu não sei mais o que falar O cajado aqui, ó Dá esse cajado aí, véi Ficou na mão do Samir, errada Cadê o cajado? Ô, Matheus Mano, eu vou prender a cabeça do Samir, véi Peraí o Matheus aqui, véi Olha, ele pulou lá aqui de cima Parou 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 Peguei, peguei, peguei Peguei na cabeça dele Já era Mano do céu, véi Ajuda lá, ajuda lá o Matheus, véi Ajuda o Matheus, véi Ele tá preso aí, tá preso aí Tá preso Rapaziada, a gente tem que tirar o Samir daqui da lenda E aí de perto das criaturas pretas Matheus, acorda aí Rapaziada, eu vou levar o Samir lá pra fora, mano Vai agora pra fora Vai Eu vou levar ele pra fora, rapaziada, ó Isso aqui pelo menos foi útil, mano Caraca, véi Ô, Matheus Rafael, traz o Matheus, mano Mano, ele acordou e desmaiou Sobe lá em cima, Rafael Você tá balançando aqui, ele vai na corda, mano Olha lá, ele tá acordando Ele vai na corda, mano Tá acordando, véi Vamos vazar logo Para de graça agora Acorda, Matheus Aí, mano, eu vou vazar Eu não vou ajudar mais ninguém, véi Tô cheio, mano Eu falei que não era pra vir aqui Rapaziada, eu falei que não era pra vir mais aqui, mano Os cara teimou e veio Falou que tava com a criatura nova Tanto que eu vim sozinho aqui num próximo vídeo, tá ligado Eu vim sozinho, mano E agora os cara veio junto comigo Só que daí foi perigoso pra caramba Porque Eu sei lá, cara Por mim, eu nem voltava aqui mais nessa lenda Vocês sabem disso, tá ligado O que que tá acontecendo aí, véi Meu Deus do céu, rapaziada Mano, o que que tá acontecendo ali, véi Para, Samir, para De onde você vai, Samir Cara, eu preciso ver o que que tá acontecendo Até o Matheus e o Samir, véi Ora, Samir, não Então o que que tá fazendo, cara O que que tá fazendo Para Nossa, ele quebrou peda de pau na mão, viado Sai Eu tenho que tirar, eu tirei ele da lenda, véi Mas só que ele voltou Eu vou amarrar ele na paulada, mano Eu vou ter que amarrar ele no cipó, véi Pra tirar ele da lenda Vai pra fora Agora Pega, pega, pega Vai os dois pra fora Vai, vai, vai Vem Eu vou desmaiar os dois com um golpe Fatal, véi Desmaí Desmaiou Tira ele Tira, tira Caiu Matheus caiu, véi Já era Pronto, rapaziada Salvamos Caiu os dois Saiu o Samir O Samir É a lenda, mano É a lenda, rapaziada É o Fabio 6, é Negócio não é brincadeira, mano Rapaziada Rapaziada Olha aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui, rapaziada Deixa o like aí Cara, se inscreve, mano Olha o Samir lá Vamos basear, ó, Rafael Já tá ficando de noite Acho que nem de noite eu vou ficar aqui, mano Ó, o Matheus acordou, véi O Matheus acordou, mano Cara, olha o tanto que eu tô suando, rapaziada Vocês não tem noção, mano Tá bem, Matheus? Matheus, tá de boa? Tá de boa? Quer água? Quer água? Quer água, Matheus? O que aconteceu com você, véi? O que aconteceu com você, véi? Vamos vazar, mano Vamos vazar Vamos vazar, tá ficando pior a situação, mano O que aconteceu com você, véi?